Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, um grande sucesso a promoção de panetones no Ponto Novo 2x1. Dois panetones pelo preço de um para você aproveitar aqui no Ponto Novo Supermercado. É panetone para a família inteira, essa é para acabar com qualquer possibilidade de regime no começo do ano, viu? Deixe para começar o regime lá para março, porque agora você vai aproveitar a promoção de panetones do Ponto Novo Supermercado. Tem panetone para todos os gostos, para todas as preferências, tem panetone de frutas e tem chocotone, tem panetone recheado com doce de leite, uma incrível variedade. Você não vai ficar de fora dessa, vai? Corre para aproveitar, porque são as últimas unidades que nós temos aqui no Ponto Novo do Jardim Almira e do Ponto Novo do Jardim Novo. Não dá para reservar, acabou, acabou. É queima de estoque no panetone mesmo. Então corre, é panetone para todo mundo, para os parentes, para a sogra, para o sogro, para o vizinho. Panetone para todo mundo, dá panetone até para o inimigo, para fazer as pazes, para começar 2019 de bem com a vida, fazendo as pazes com o seu inimigo. Dá um panetone de presente para ele, um panetone de trégua para ele. Panetone dois por um no Ponto Novo Supermercado, mas só enquanto durar o estoque. Aproveita, vem para cá!